É a mesma coisa que fosse humanos, ó. É. Você quer cuidar, com carinho a mais. Quem quer um gosto de carinho? Quem é? Vamos tomar evitar isso. Essa vida não leva nada mesmo, né? Aí a gente pode ir para baixo aqui. Aqui já não pode ir. A reserva? É. Aí não pode ir. Pode, é igual o que a planta que eles autorizou. As bananas, a coisa que é para ficar aqui para os bichos. Aham. Macaquinho, né? É isso aí, ó. Ah, tá. Não, não é macaquinho não. Eu quei macacão assim, ó. Sério? É. Ia ser legal se eu visse um desses, mas acho que não vai ser fácil, não. Legal para ver se você vê essas capivaras aqui, ó. Tem bastante? Tem. Então é cheio de animal silvestre aqui, ó. Elas animais meascam ali e comem tudo. Oh, ia. Então é bom ter uma comida aqui antes para elas, né? Para elas não se acabarem de subir. Está piando elas aqui. Eu sou o Carlos. E o pai trabalhava do que lá em Governador? Era só da roça. Era só o serviço de roça, só o braçal mesmo. E a roça era dele ou era? Não, trabalhava para os outros. Plantava assim na fazenda, pegava um pouco lá, plantava de arrenda. Mas o tempo foi e trabalhava para os outros. Trabalhava para os outros. E... Ele está com um... Vai fazer um ano que eu perdi meu pai. Ele morreu com quantos anos? 78 anos. Entendi. E o senhor está com quantos? Aí hoje está chegando em 55. Março faz o 55. A vida do senhor sempre foi na roça? Foi. Eu vim para Franca, eu estava com 24 anos. Aí eu fiquei trabalhando e eu consegui comprar essa chácara aí e eu peguei para cá. Eu gosto de arroz. É a coisa mais gostosa. Aqui parece que é bem tranquilo, né? Porque é bem fechadinho, né? Tudo aqui em volta, né? É bom mesmo. Aí a represinha é assim. Aqui é tudo cheio de água, tá vendo? Tudo cheio de água, só que a gente não encheu não. Eu acho que não vai encher também não. Essa florzinha que está aqui é tipo um lírio? O que é isso? Eu não sei, que plantinha é essa? Não sei. Meio que ela me pesteou em volta da represa, né? Mas a hora que encher mata tudo. Encher, né? E dá algum peixe aqui? Traíra. Traíra? É. Será que é muito que as traíra em barreira? Sim. Você já viu traíra a água secar de tudo e elas não morrem? Elas não morrem, né? Elas atolam no barro. Diz que elas é resistentes, né? Que elas respiram com oxigênio. Aqui, daqui sim. Tudo em água. Já vem tudo água. Só que este ano não enche não. Parece que o nóis já está no final de dezembro. Então, rapaz. E não encheu. Só se for encher em março. Mas chove muito, não chove? Chove, mas só que o dezembro também chove muito. Era para ter encher. Era para ter encher. Era para ter encher. Porque as enxurros que vai manter nela, né? Enxurrada, você fala? É. Esse ano não deu nem a chuva. Eu não vi uma chuva forte esse ano ainda não, né? Chuvando. Só deu uma aqui. Deve ter uma semana atrasada. Deu uma chuva boa a noite. Mas não segurou. Não deu para manter. Deu uma levantadinha, pouca coisa. É complicado, né? Parece que deu uma diminuída mesmo esse ano, né? Esse aqui foi... a gente plantou. O que que é isso? Esse aqui é angá. Só que é o preço, não. Angá? O que que é angá, seu Zé? É uma frutinha que dá assim, uma barjinha compridinha assim, ó. Aí você abre assim e tem a sementinha. Você chupa e sementinha. É de comer. É de chupar. Nunca vi falar. Deve ser doce. Docinha. Só que esse daqui não sobra, não. Ah, um passarinho come tudo. Vixi! Com uma tata. Qual outra que o senhor plantou que é diferente? Aqui tem fruta, ó. Esse é angá? É. Ué, é o mesmo? É. Só que o de lado da vagem maior. É uma raça diferente. É. Deixa eu ver se eu mostro aqui para o pessoal. Como é que vocês conhecem o nome dessa fruta aí na região de vocês, ó. O seu cara chama de angá. É, mas... Eu não sabia que era de comer, não, senhor. Mas tem umas que dão umas vagens desse tamanho assim, ó. Eu ganhei uma semente. Ó. Eu vou ver que... O trem grudou aqui de mim, ó. Isso aí é... Venta de boi. Venta de boi? É. Cada um dá um nome, né? É. Eu conheço como carrapicho. Carrapicho. Carrapichinho. O cara tinha plantado. Era só um pezinho assim. Estava no meio da da barquiaira. Aí eu peguei e fui limpar ele e fui cuidando dele. É uma raça diferente o bambu, né? Não, mas tem muito. Será que ele é bom? Assim, para mexer com ele, eu não sei, não, senhor. Fala assim a cerne dele? Não, ele tem um cerne bem duro. É. Bem duro. Então ele deve ser bom, né? Aí... Ele vira aqui, ah, você me arruma um bambu, deixa eu arrumar. Ele tirou três aqui. Ele disse, não, não vai se jogar ele não. Eu quero preservar ele. Ah, mas essa moita aí, ela vai aumentar muito. Faz quanto tempo que ela tá assim? Ah, eu tenho sete anos. Sete anos. Tem sete anos. Assim, quando a gente comprou aqui, ela era pequenininha. Então ele deve ser bom de cerne mesmo, sabe por quê? Você fala que o que demora para crescer... Atura mais. É o que atura mais. É. Bananeirinha. Que raça aqui é? Que raça aqui é? A Nanica. Nanicão. Muita goiabeira. É. Isso aqui, ó. A grama veio, enquanto a braqueada, eu venho aqui dar uma rotada. Aham. Porque ela... Porque você tem que braquear, ela pode tirar. Só não pode tirar as árvores. Entendeu? A braqueada... Mas quando eu fizer uma sombra, aí vai acabar, né? Aí ela tá acabando. Você vê que aqui já amarelou, ó. Já não tem tanta força. Não tem força mais. Vai acabando. Eu não sei se eu perguntei para o senhor a metragem da chácara. É 2.800 metros. 2.800 metros. É. Mas é tudo assim nesse padrão aqui? É. Só essa chácara do lado aqui que ela amarelou. Certo. Ele amarelou para o chácara que ela pegou o canto e ele já... Ah, ela é dois lotes ou é um lote e meio? Um lote. Não. Dá quase dois lotes. Ela passa de um lote e meio. Hum, entendi. E essas outras bananas aqui, é tudo a mesma? Não. Essas aqui é prata. E Nanica. Essa aqui já é Nanica. Tô com o canto. Tô com o canto. Cinco anos. Mude todo o rapaz de rancur da chácara que ela lá. Você também deve vender umas bananinhas de vez em quando? Ou não? Vendo. É o meu sogro que que vende pra mim. Ele gosta de fazer tudo. Seu sogro? É? Ele tem uma chácara ali em cima, mas tá vendo? Como é que? Ó. Será que é macaco? Você escutou? O trem caindo grande. Ficou esquisita. Escutou o barulho? Um barulhão, hein? Deve ser um barulhão que tá comendo as minhas galhas. Tô aqui que fechar elas. Já sabe andar de fechura? É. Ah, foi um barulhão muito forte. Tem um barulhão aqui. Olha os coati. Será? Vai ser um coati. 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 Ah, ali ó. Pera aí. Ah, não. Ele é um passarinho. Mas vai ser os coati que tava aqui comendo fruta. É, né? Esse aqui é jambolão, né? É. Olha, o que que eles costumam... Ele sobe e vira um bolinho. Ele sobe e vira um bolinho ali. Olha o que tem esse pentinho que não tá nisso. E aí já pula. Caramba! Fez um barulhão. Ele que pula. Do jeito que ele tava no lugar, ele pula pro chão. Ele bate no chão que nem uma abóbora. E aqui ó. O coati ele pega pintinho também? Não. Só fruta. É só fruta. Mira essas coisas. Igual esses milhinhos. Ele é o que tiver grana, né? Ele é sacado. Aí acaba com ele. Oxi. Como pra vaga. Eu ia perguntar se os milhas do senhor. Eu perguntei se os milhas do senhor. O homem arruma pros seus pés. Depois que ele arranca os milhinhos. Ou ele não descarta? Não. Ele deixa secar, né? Ele colhe depois de seco. Ah, ele colhe pra jogar pra galinha. Mas aqui dentro, eu tenho um punhado de amigo aí ó. Eu busco três, quatro carretinhas. Ai, que beleza. Aí ele dá tudo. Eu tirei o milho pra fazer. Fala, mãe, se você quiser vim buscar as canas. Você pode vim buscar. Aí eu vou lá e busco tudo. Que bom, né? Aí é bom. Aqui dentro aqui eu tenho muita amizade. Tem muita amizade mesmo. Eu não posso falar que eu não tenho não, que eu tenho. Tá bom. Tá bom. Ali é bom. É bom. Aqui dentro aqui eu tenho você vim buscar uma ruim운 nickel. Aqui dentro aqui eu vou lá. Legenda Adriana Zanotto